De questionado e até odiado para se tornar o amado do torcedor do Lion. Voivoda acreditou no Guilherme e o atacante tem dado a volta por cima no Fortaleza. Mas como ele virou a chave? Eu sou o Jonathan Cavalcante, analista de desempenho aqui do canal Jogo Direto e neste vídeo eu vou explicar como é que o Guilherme deu essa virada de chave na equipe do Leão do PC. Ao analisar as estatísticas do Guilherme em relação à temporada que ele vem fazendo com os últimos quatro jogos que ele fez, há uma mudança comportamental significativa que a gente observou. Por exemplo, o Guilherme ao longo da temporada era um jogador que tocava pouco na bola, 17 toques. Nos últimos quatro jogos tocou 46 vezes, passou a ser muito mais acionado, passou a ser um jogador muito mais ativo. Passes no campo adversário, teve uma certa evolução, o cara passou a tocar um pouco mais na bola, realizar mais passes, como a gente viu, cruzamentos, passes para achar seus companheiros. A eficácia desses passes teve uma significativa elevação, passou de 66 para 75. Os dribles de fato é um ponto que ele não conseguiu melhorar e aí bate naquela de ser mais agressivo, de tentar arriscar um pouco mais em situação de um contra um. Lançamentos, é um jogador que tem buscado dar mais lançamentos, praticamente quase 10 vezes mais lançamentos o Guilherme tem buscado nesses últimos quatro jogos. E a finalização também tem melhorado, mantendo ali o padrão, ele sendo esse jogador mais letal, jogador mais de definição de 1.1 passando para 1.5. Atuando pelo corredor esquerdo, a gente vai observar que o Guilherme possui algumas características e comportamentos que se repetem durante os jogos, por exemplo, de cortar para dentro para buscar servir um companheiro, como a gente tem visto aí, ou até mesmo de cortar para dentro, fazer esse movimento, de tentar sair da marcação do ponto e do lateral para buscar um cruzamento para alguém que estiver entrando. Mas em suma, o Guilherme é um cara que pega essa bola no corredor esquerdo, dá um tapa na frente, ele gosta de muitas vezes ter esse espaço, brecar para enganar a marcação, fazer os caras correrem para a meta e buscar a finalização com a parte interna do pé. No entanto, em muitos momentos que a gente vê nos jogos do Fortaleza, o Guilherme tem uma certa dificuldade de manter essa agressividade, né? Quando ele está com um jogador com a sua oposição muito próxima. Então o Guilherme tem dificuldade de ganhar as costas do oponente. Em muitos momentos ele se torna um jogador não tão agressivo e um cara muito conservador. Mantém a posse de bola e joga para trás. Novamente, a gente vai ver isso no jogo contra o Fluminense. Ele tem a possibilidade de avançar, de ir para um contra um com o lateral, o Samuel Xavier, mas ele prefere retardar um pouco a jogada e manter a posse de bola. Isso dificulta em alguns momentos a questão da agressividade pelo lado esquerdo da equipe do Fortaleza. No entanto, ele tem trabalhado um pouco isso, né? E a gente vê que ele tem buscado levar para a perna esquerda, que não é a sua dominante. E ele tem feito isso, tem buscado esse cruzamento, buscado evoluir. Tem jogo após jogo repetido esse comportamento. Claro, não é um processo rápido para ele adquirir essa confiança com a perna esquerda. Além disso, a gente vai ver que o Guilherme é um atleta que contribui também com a fluidez de movimentos da equipe do Fortaleza e faz a engrenagem funcionar do ataque, né? Por exemplo, trocando de posição e função com o Lucero. O Lucero é um centroavante que sai muito da grande área em muitos momentos para buscar esse passe, para fazer o pivô. E aí o Guilherme ocupa o espaço, né? Ataca o espaço, deixado o Lucero, para dar peso à grande área. Em outros momentos, ele troca de posição com quem? Com o Pochettino, né? O Pochettino que faz essa função de terceiro homem de meio. E aí o Pochettino cai pelo lado e ele vem jogar um pouco mais por dentro. Os dois jogadores sempre trocando de posição e função. E com o lateral, né? No momento que o Guilherme atrai a marcação do lateral oposto, libera muito o corredor e o fundo para o Bruno Pacheco tentar os cruzamentos. Mas onde é que o Guilherme tem sido determinante? Eu vou falar para você agora. Mas antes eu quero pedir a você para deixar o like aqui. Vamos bater a meta de 100 likes aqui nesse vídeo. E claro, se inscreva no canal para ajudar a gente a ampliar ainda o nosso alcance com o torcedor do Leão do PC. O Guilherme tem sido muito forte aqui, ó. Ele é um cara que é muito mais definidor do que criador de jogadas ou driblador. Ele é uma espécie de segundo atacante. É um cara que ocupa muito bem o espaço onde? Nas costas do lateral. Ou seja, na grande área, né? A gente vê os gols dele recentemente contra a equipe do América Mineiro na Sul-Americana. Falam isso, né? É um cara que entende muito bem os espaços. Ataca muito bem esse espaço entre zagueiro e lateral ou nas costas do lateral. E aí eles têm o time correto de partir para atacar a bola e aí finalizar muito bem, né? Finalização com um toque apenas. O Guilherme fazendo isso muito bem. Novamente aqui, ó. Cruzamento da direita do Tinga. Ele dá uma certa distância do lateral para o quê? Para embalar. Ganhar velocidade. E aí vencer num duelo aéreo. É um jogador que ataca muito bem. Ele sabe que o lateral é a peça mais vulnerável da equipe adversária em muitos momentos, né? Esse setor. Porque o lateral, às vezes, em muitos momentos, se desliga. Não sabe mapear as suas costas. E é um jogador de menor estatura. Mas isso não ocorre também apenas em situações que a equipe do Fortaleza está com a posse de bola instalada no campo de ataque. Isso também ocorre, essa ocupação do espaço do Guilherme nas costas do lateral em situações de transição ofensivas de contra-ataque. Por quê? O lateral é uma peça vulnerável. Porque muitas vezes ele sobe e aí deixa o espaço nas costas. E o Guilherme entende muito bem e ataca esse espaço.